Música Então pessoal, bom dia! Hoje um novo dia aqui E hoje nós vamos desbravar, conhecer algumas praias aqui do Algarve E eu vou mostrar pra vocês Já estamos aqui na primeira praia de São Rafael Que fica em Albufeira mesmo, pertinho lá do camping Foi uns 10, 12 minutos de carro Paramos aqui já na chegada aqui do lado do estacionamento Tem um mirante e já vou mostrar essa paisagem de tirar o fôlego pra vocês Música 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 Então pessoal, estamos passando Então pessoal, estamos passando, descendo, indo em direção a casa Mas a gente está vindo pela Costa Vicentina Paramos aqui, olha este lugar, gente É muito lindo Música Música E com essas imagens desse lindo pôr do sol Eu vou me despedindo, eu vou me despedindo, eu vou me despedindo de mais desse vídeo Eu vou me despedindo de mais desse vídeo, agradecendo a você que esteve comigo aqui até agora Muito obrigada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E até a próxima, tchau, tchau Música